Aline Verley participou do programa Mais Você na Manhã desta quinta-feira 27 e fez um forte desabafo. Durante a conversa com Ana Maria Braga, ela foi questionada sobre acusações de que teria sido omissa ao silenciar as questões raciais ao longo do BBB 23. A cantora reviu algumas críticas de Fred Nicasio, que foi o mais incisivo sobre o assunto, e abriu o coração. Aline confessou que está tentando entender o que aconteceu aqui fora e que são muitas camadas. Ela disse que foi algo que mexeu muito com ela e que ficou sem entender quando Fred Nicasio voltou com informações e trouxe no jogo da discórdia, pois isso a fez sentir uma dor que ela conhece muito bem. Aline se considera um corpo político e sabe que ser uma mulher preta tem um peso, pois há muita expectativa e espera-se muito dela. Ela queria jogar o jogo sendo Aline, podendo amar, errar e existir ali em paz. Quando Fred Nicasio a acusou de omissão, isso a feriu porque ela é observadora e silenciosa, o que foi o jeito que ela conseguiu sobreviver. Aline foi criada por mulheres que são silenciadas, e aqui fora ela está entendendo muitas coisas. Ela está falando sobre assuntos importantes e tentando se perdoar. Sobre uma possível amizade com o médico, Aline deixou a questão em aberto. Ela sentiu que havia algo ali, mas havia um espaço entre eles. Aline respeita muito o médico, pois ele tem um letramento racial importante quando ele traz questões sobre racismo, isso atinge profundamente. Aline está tentando entender tudo o que aconteceu e refletindo sobre o seu papel como uma mulher preta na sociedade.